Salve, salve família, aqui com você seu brother Paradise E galera, vamos pra mais um Top 5 Batalhas da Semana Então mano, sem mais de uma longa, já se inscreve no canal pra acompanhar o Trump E você mano, que ainda não deixou seu like Já deixa seu like pra fortalecer a correria E vamos pra dentro do Top 5 mano Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inverno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto Família, em nossa quinta colocação fica com Nuno e Lucão Versus, na colinha, Mota e KZL Vamos ver como é que ficou a nossa quinta colocação Vai ajudar a minha família Tudo bem, isso é verdade Vou ganhar essa batalha sem matar eles de felicidade É foda, né não? E você só dá tibop Minha família pode crer, você sabe que é o hip hop Mas, no final das contas você tá no engano É claro que da felicidade você só ganha com nós deixando Seu truco não tem uma rima que é louca No final das contas eu vi, passei, faço a roupa Ganha sim, só nem deixar, meu truco hoje cê treme Isso é desculpa pra quem não manja e perde no videogame Meu truco agora mano, eu te mato e já poste Porque agora mano, no videogame do rap eu que tô no controle Você falou de videogame, no rap cês deram a mole Vou bater em você pra caralho, nem o videogame te console É fora, tá legal, isso é vacilão Segurar essa punch agora aqui na improvisação O assunto é videogame, não ativou o modo hard No final essa derrota vai ficar no memory card É hip hop, isso que eu vi Tipo rap game, meu truta, cê vê gel, HD, MNI E cê não consegue, meu truta, agora que retorna Cê faz a rima, eu só destruo, cê é ovo de codorna Aí, eu vou te explicar, com uma punchline o Lucão chega para amassar Não tem como descobrir no treme, porque gordo é assim Madruga do Doritos Videogame Família, a nossa quarta colocação fica com o Rafael e do Rap E a Raps e Alvarenga Vamos ver essa batalha digna de quarta colocação Agora se prepara, o seu coração para de bater Pra me bater mais na sua cara O coração para de bater, mas tá suave Ele nunca vai parar de bater, que eu não sou hipocondríaco Mas você já sabe que quando eu mando na frase Não é coração, mas na sua mente é ataque cardíaco Não para de bater, que pena ser animal Eu vou tupir sua veia até morrer, chama de imperdição arterial Aê, cê não vai manjar, cê é moleque, né? Porque cê é do rap, que é fazer o nome no rap Não para de bater não, cala a boca, seu moleque Tira o beat, as batidas do meu coração Família, agora chegando no nosso pódio Terceiro lugar, medalha de bronze Fica com Cid e Alves Contra Refel e do Rap Vamos sacar Comum, você me desmerece Cê tá me vendo na rua e é hoje que cê me conhece Tô pagando a babilona Do rap e é o mestre de cerimônia Esse dizem que é o Refel, acaba com a Hayovac Olhando pra você eu penso, é cocaína ou crack Desconheci, você é um zé ninguém Cocaína ou crack, é com respeito Se preocupa não, vai chapar do mesmo jeito Aê, cocaína ou crack, é cocaína ou crack Essa porra não é crime Essa porra não é crime, vai sonhando Esse que é o bagulho, parceiro O Cid vem te desabando Se o assunto é freestyle, eu não deixo pra depois O cara é o bem bolado Cocaína e crack, é um mix dos dois Aê, cocaína ou crack, é um vacilão Não fala mal porque fuma crack Sabota fumável é o maestro do canão Aê, cocaína ou crack, é um vacilão A gente vai representar no freestyle porque aqui eu sou capaz Essa do Sábata foi boa e esquentou esse momento Só existe uma diferença entre vocês Ele tinha talento Galera Agora chegamos a nossa medalha de prata Olha só Na corinha Segunda batalha mais pica da semana Fica com o Rafael e do Rap E nonô e loucão, mano Vamos fraiar a nossa medalha de prata O rap é foda Depois dessa batalha Nós vai ser mais Então Cê tá ligado? Pode pá Quero que se foda vocês O que importa é que eu vou matar Tá ligado? Agora o rap te incomoda Aqui o rap é foda Aqui o rap é moda Aqui o rap é moda Não vacilão Cês falam que é foda Nós é só a modificação Cê fala muito moleque e pouco faz Mas agora cê vê que eu vou representar e sou sagaz Aê Na moral sou inteligente Sou responsável pelo que eu falo E não porque esse merda de MC entende Grande bosta Grande bosta Grande bosta Não aguenta a resposta Fala pra caramba sem caô Não assisto o desenho Mas vou ter que matar aqui O titio avô Titio avô Aqui não tem internet Titio avô com experiência E hoje leva um couro da pochete Só o cão O cão covarde Fecho até com a batalha do tanque Sem caô Desculpa almirante Eu vou matar esse vovô Tá ligado? Tito vagabundo Que eu vim te destruir Cê não mata o vovô Hoje eu vou te explicar Porque eu vou quebrar esses dois Vai ser largado no sofá Aê E depois vai deixar esses dois Largado no chão Largado no chão Dito eu dou um bicudo O assunto é decência Cê leva um siri cascudo Se for um pro batalha Ainda bem que eu segui as batidas No meu coração E hoje cê vai sentir as batidas A tocar na minha mão Aê Tá suave? A rima não é fraca Siri cascudo Que questão de rima Vocês são dois mãos de vaca Aê E nesse pistale parceiro Não tem sufluindo Já que é titio avô A rima é rica Pra ficar gordão Deve ter comendo os dez Steve pizza Na moral E aqui é punchline Voadora surreal Aê Na moral Na moral Aê Firmeza seu cuzão Isso é literatura Comer pizza E fazer happy trutas Isso não é hora de aventura Feche E família Chegando Na nossa Primeira colocação Primeiro lugar Mano Parabéns a todos Que participaram Mano Desse top Hoje Galera Nem mano Se você ainda não me conhece Mano Meu nome é Paradise Eu tenho um canal Voltado todo ao rap freestyle Primeiro link na descrição Clica lá Mano Se inscreve no meu canal Eu acompanho o trampo Que pica E você mano Que gosta de compilações Mano Segundo link na descrição O canal sucessos da net Clica lá mano Que só tem com pli foda E vamos para o nosso Primeiro lugar E a batalha é Sid e Alves vs Cauê e Nandex Vamos para a nossa medalha de ouro E só curte Toda vida é louca E 20 anos Tu ainda não aprende A tirar os ovos da boca Ah Então vai se fuder 20 anos de rap E ainda manda essas ima clichê Então vai se fuder Mano Chega o pesador Mostrando Que agora Nós chega nesse compasso 20 anos de rap Então respeita o MC Ele não tirou ovo da boca E você acabou de engolir Eu lá de DF Pra vir mandar A pederastia Acho que Cês esqueceram Que bambada Defendia Então cê tá ligado Aquece do Cê não entende A fita Que é batalha da zil Fala de peixe Mas você que joga A baleia azul Ah Cala a boca E fica numa boa Vou pra puta que pariu Só pego no ato Endereço Da tua coroa Pessoal Pessoal Aprende a se defender Ele fala de peixe É só o dia de glória Vocês dois é pescador Não rima Só conta história É isso Porque cês aí Pra cuir da rima Não é bom Baleia azul Aquele jogo lá De se matar O último nível Desse bagulho O E.T. Que me enfrentar E família Esse foi o nosso Top 5 batalhas da semana Espero que vocês tenham gostado E lembrando Como é de costume Eu quero saber Qual é o top 5 batalhas Pra você Então deixa no comentário Pra gente ver o tanto Que a gente acertou Com o gosto do público Família Outra coisa Não esquece De se inscrever aqui no canal Não esquece De deixar o seu like E não esquece De ir lá no meu canal E se inscrever também Primeiro link na descrição E no canal de sucessos Da NET Segundo link Se inscreve lá E fortalece família Eu sou o Sebrado de Paradise E vocês estão na batalha da aldeia E eu Fui Até semana que vem